No primeiro trimestre deste ano, o Brasil tinha, segundo levantamento do IBGE, mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. E agora, com direitos assegurados, a ocupação cresce. O número de empregos com carteira assinada nesse segmento subiu de 31,5% nos primeiros três meses do ano passado para 32,3% no período igual a este ano. Agora o repórter Justiça veio conversar com outra trabalhadora doméstica, Silvina Fernandes. Ela está na profissão há 20 anos. Depois da PEC das domésticas e da regulamentação da lei, ela tem visto muita coisa mudar. Os patrões estão mais preocupados. Alguns sim. Tem muitos aqui mesmo, nos prédios aqui ao lado, que já está pedindo carteira de gente que está há três dias, está pagando tudo certinho. Eu tenho muitas amigas diaristas, empregadas domésticas, que o patrão está muito preocupado. Diferente da minha situação. A Silvina é uma pessoa bem atenta aos direitos que ela tem como trabalhadora doméstica e costuma acompanhar tudo de perto. E uma das coisas que ela vem acompanhando, que um direito que não vem sendo cumprido, é com relação ao pagamento do INSS. A gente pode perceber aqui por essa guia da Previdência Social, que o último pagamento do INSS foi feito em agosto do ano passado. Portanto, de um ano e cinco meses que você trabalha nessa residência, apenas um mês foi pago efetivamente o INSS? Sim. E é ruim você perceber que os seus direitos não estão sendo ali pagos direitinho? Como que é isso? Ah, bom não é. É uma situação bem complicada, assim, porque com essas leis agora saindo, né, muita notícia, ver as amigas recebendo tudo certinho, outras tá mais ou menos, né, mas sempre tem alguém com uma situação igual a minha. Mas não é bom. E você já conversou com o seu chefe? Já. Como que foi? O ano passado eu falei com ele duas vezes e esse ano, estamos quase no meio do ano, já falei uma. E o que ele falou pra você? Ele fala que vai pagar, tá esperando uma grana aí, receber um dinheiro e vai pagar tudo certinho. E essa não é uma novidade na vida da Silvina. Ela já teve que procurar a Justiça pra garantir o pagamento de direitos trabalhistas. A primeira foi que a paciente, né, que eu era cuidadora de idosos, finais, semanas e feriados. Que isso contava, assim, três dias de trabalho, né, fichado, né. Aí ela falou que ia fechar minha carteira, aí falou que não era obrigatório e tal, e começou. Aí trabalhei, aí a paciente faleceu, com dez meses que eu tava com ela, e aí ela não explicou mais nada. Eu ainda ficava na casa dela, cuidando também da casa dela, nos sinais de semana. Porque ela é empresária, né, não fica em casa no final de semana. Aí ela mandou embora e mal pagou meus direitos. Aliás, ela não pagou meus direitos. Aí eu tive que recorrer. Inclusive, o juiz falou que ela tinha que assinar minha carteira. E o que você recebeu, Silvina? Tanto por cento de férias, décimo terceiro. Ela assinou a carteira, pagou o INSS todinho, os valores que foram pedidos lá, né, com multa e tudo. E valeu a pena correr atrás? Vale, porque já que a gente tem esse direito, né, por que não correr atrás? A rotina do Marcelo, este rapaz, é de muito trabalho. Ele cuida de uma chacra, é o caseiro. Acompanhe um pouco do trabalho dele. O seu dia a dia aqui, Marcelo, parece que é puxado. É, mais ou menos. E é sempre essa rotina assim? Começa que horas, vai até que horas normalmente? É, começa às sete e meia, até às doze. Aí às doze até... Não, aí almoço, aí uma até às cinco. Os caseiros, como o Marcelo, também são trabalhadores domésticos. E de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, são cerca de sete milhões de trabalhadores domésticos no país. Um milhão não tem carteira assinada. O Marcelo também não tem, mas a gente vai explicar por quê. Marcelo, vem aqui por favor, para a gente conversar. É que o Marcelo, aqui nessa chacra, ele trabalha como diarista, duas vezes por semana. Apenas a partir do terceiro dia por semana que é obrigatório o vínculo empregatício. Marcelo, por que você não quis ter carteira assinada e ter esse vínculo, né? De trabalhar todos os dias da semana no mesmo lugar? Diarista para você é melhor? É melhor, porque ganho mais tempo para os estudos, né? No meu caso também eu faço aula de música. É melhor, ter mais tempo para os estudos, fazer trabalho, escolher, exercitar os exercícios da música também. E além aqui da chacra, você trabalha em mais algum lugar? Trabalho na feira do Pedregal. O que você faz lá? Vendendo churrasco. A diária também. Então você trabalha três dias por semana? É, que no caso dá seiscentos, né? E se fosse carteira assinada, era um salário mínimo? Era, diferença mínima. Setecentos e oitenta. É, posso até fazer mais também, se chegar mais, né? Mais algum serviço, né? Então para você, no fim das contas, compensa mais a diarista? Compensa, e também o tempo, ganha mais tempo, mais livre. Mas o diarista também pode ter direitos, como qualquer trabalhador. No Brasil, são cerca de dois milhões de acordo com o IBGE. Desde janeiro, a profissão foi enquadrada na categoria de microempresa individual, o MEI. Pode abrir uma empresa individual, trabalhador, que faturar no máximo 60 mil por ano, mais ou menos 5 mil por mês. Não é permitido ser dono ou sócio de outra empresa. Mas qual é a vantagem? A primeira delas é passar a ter direito à proteção da previdência social, como auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria. A empresa é isenta de tributos federais, como imposto de renda, PIS e COFINS. O único custo é o pagamento de um boleto por mês, com valor fixo. No caso da diarista, é R$ 44,40 por mês, que incluem previdência e ISS. Outra vantagem é poder emitir notas fiscais. Outra vantagem é poder emitir notas fiscais.